Seis anos correndo atrás de um sonho. Ver mais e mais pessoas correndo com desempenho e prazer, passando longe das dores e lesões. Anderson. Meu nome é Beto Bassani. Eu sou o Danilo. Eu sou a Erika. Eu sou a Débora. E aí, eu sou o Edu. Eduardo. Sou o Elton, bariátrico-maratonista. Sou de Varginha, Minas Gerais, e eu treino com a corrida perfeita. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Eu treino com a corrida perfeita. De Guaporé, Rio Grande do Sul. Eu corro com a corrida perfeita. É o de Belo Horizonte. Eu também sou a corrida perfeita. São Paulo, capital. E eu treino com a corrida perfeita. Eu sou Júlia Tavares, de Campina Grande, na Paraíba, e treino com a corrida perfeita. Guarulhos, São Paulo. Eu treino com a corrida perfeita. Moro na Austrália. Eu treino com a corrida perfeita. São Paulo, capital. E eu treino com a corrida perfeita. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Eu treino com a corrida perfeita. Parabéns. É Rocha, Boa Vista, Roraima. Eu treino com a corrida perfeita. De João Pessoa, Paraíba. E eu treino com a corrida perfeita. Nova Iorque, Estados Unidos. Eu treino com a corrida perfeita. Tirei Independência, Rio Grande do Sul. E treino há quatro anos com a corrida perfeita. Texas, Estados Unidos. Eu treino com a corrida perfeita. Meu nome é Fabrício de Carvalho. Meu nome é Jean. Gustavo. Gustavo, bem-vindo. Igor. Meu nome é Ilma Gisele. Meu nome é Sebastião Lúcio. Joaquim. Leonardo Ribeiro, Arassatuba, São Paulo. Eu corro com a corrida perfeita. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Treino com a corrida perfeita. Moro em Ponta Grossa, no Paraná. E treino com a corrida perfeita. Rio de Janeiro, capital. Eu treino com a corrida perfeita. Eu moro em São Paulo. E eu treino com a corrida perfeita. Paulo, eu treino com a corrida perfeita. De Brasília, eu corro com a corrida perfeita. Paraguari, Paraguai. Eu treino com a corrida perfeita. Eu sou de Marília, São Paulo. E treino com a corrida perfeita desde 2017. Olá, eu sou a Anciane. Luiz Aranha. Márcio. Mário. Renato. Renilson Dias. Sérgio. Eu, João. São Valências. Viviane, Washington, Estados Unidos. Eu treino com a corrida perfeita. Recife, Pernambuco. Eu treino com a corrida perfeita. São Paulo, capital. Eu sou a corrida perfeita. São Paulo, capital. E eu treino com a corrida perfeita. Rio de Janeiro. E eu treino com a corrida perfeita. Eu sou o Silvio Scott. Sou de São Paulo. Eu treino com a corrida perfeita. Porto Alegre. Treino com a corrida perfeita. Maceió. Hoje, em Vila Pueira, eu corro com a corrida perfeita. Sou Tereza. Sou de Fortaleza, mas atualmente eu moro no Edilson. No interior do Ceará. E eu treino com a corrida perfeita. Fala, galera. Aqui, Thiago Souza, da equipe Corrida Perfeita. Com esse rapaz, André Ascar. E aí, André, beleza? André Ascar. André? André? André Ascar. Andres? Thiago Neves? Corrida Perfeita. Vale tudo, né? Tudo certo. Pois é. Seis anos hoje, né? De corrida perfeita, senhor André? Comemorando aí. Seis anos. Nosso primeiro cliente. Essa é a data que simboliza esses seis anos. O que isso representa para você aí de forma resumida, para o nosso resumo de hoje? Resumida? É. Resumida. Ah, cara. Uma grande consagração. Estou brincando. Mas é que a gente... São seis anos botando a nossa cara a tapa aí, mostrando, contribuindo com a vida de muita gente que a gente não conhece. A cada corrida na rua que a gente dá, a gente encontra novas pessoas falando e agradecendo sobre a influência do Corrida Perfeita na vida delas, da forma que a gente conseguiu trazer essa informação de uma corrida mais saudável, como que a gente auxiliou as pessoas, não só para sair do sedentarismo, mas para atingir os seus objetivos de tafing. Foram inúmeros os atletas que utilizaram das informações que a gente... Não só do método, né? Que hoje fazem os seis anos do primeiro venda do nosso programa. Mas também as informações gratuitas que a gente já vem disponibilizando para a galera há muito tempo. Se a gente fosse comemorar essa data a partir dos primeiros conteúdos publicados, que a gente não tinha nenhum site direito ainda, né? Era em janeiro de 2016. É. Ou seja, teriam cinco anos e alguns meses de trabalho efetivo mesmo. É. A gente começou a idealizar ainda no final de 2015 as conversas, né? Exatamente. Aí começamos a fazer os testezinhos, colocando aqueles vídeos com a sombra da GoPro ali. É, a coisa... Aquele áudio horroroso. Mas o que sempre importou e o que sempre foi muito significativo para a gente foi o conteúdo, que era valioso e as pessoas viram isso, né? E até hoje estamos aí na batalha, jogando tanta informação para a galera, para que a gente possa contribuir na vida das pessoas. Seis anos de corrida perfeita. E isso significa muita coisa. Construímos juntos o maior canal de corrida do YouTube. Mais de 3.500 alunos ativos na nossa assessoria. Quase 400 mil seguidores no Instagram. Mais de 440 mil inscritos no YouTube. E uma equipe realizada no trabalho. Crescendo a cada dia. Hoje são dezenas de colaboradores, incluindo treinadores, profissionais de tecnologia, de marketing, entre outros. É isso aí. Seis anos de corrida perfeita. Primeiro agradecer ao Thiago e ao Andrei por ter me convidado para esse projeto. E desejar sucesso, muita corrida, muita saúde, tudo de bom para a gente e para todos os nossos alunos. Quem nos segue aí. Valeu. Oi, me chamo Gabriel. Sou desenvolvedor de software aqui no Corrida Perfeita. Essa data é muito especial. Seis anos de corrida perfeita. Eu sou muito grato por fazer parte desse time. Por ter feito parte da história do Corrida Perfeita. Por estar dando minha contribuição. E falar também que o Corrida Perfeita agregou muito para mim. Me fez crescer bastante até hoje. E venho crescendo e evoluindo a cada dia. Fora o time. Time muito bom. Pessoas excelentes. Sempre querendo dar seu melhor. Sempre tentando ajudar os outros. Então, eu sou grato por fazer parte de tudo isso. Fala, galera. Beleza? Hoje é o aniversário do CP. Eu que estou aqui há mais de quatro anos. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Que está engajado todos os dias em entregar para vocês um produto de qualidade. Com um atendimento de excelência. Como vocês podem ver, a nossa plataforma só melhorou ao longo do tempo. E vocês fazem parte disso. Meu muito obrigado a todo mundo que fez parte dessa caminhada. E tamo junto. Vamos seguir adiante e melhorando cada vez mais com uma Corrida Perfeita. Aqui é o Marcos, treinador do Corrida Perfeita, a Umeria, na Espanha. Tamo junto. Seis anos de Corrida Perfeita, Nú, é muita coisa, né? E desses seis anos, tem quatro anos. Vou fazer quatro anos que eu estou na equipe. E sou muito grata. Sou muito grata pela oportunidade de estar trabalhando com algo que eu amo, que é a corrida. Mas, sobretudo, de trabalhar com um propósito. Que é ver os corredores correndo sem sofrimento, sem lesões, né? Tendo prazer na corrida. Que é esse o nosso propósito. Eu sou muito grata à equipe, ao projeto. E desejo vida longa ao Corrida Perfeita. Eu sou a Rosaura. Eu estou falando de Minas Gerais. Eu trabalho na área de comunidades do Corrida Perfeita. Vida longa ao CP. Oi, eu sou o Matheus. Eu sou líder de audiovisual aqui do Corrida Perfeita. E, pra mim, é muito gratificante poder impactar a vida das pessoas através do meu trabalho. E do trabalho com o do Corrida Perfeita. Tamo junto. Seis anos aí de muitos que virão. É nóis. Olá. Eu sou a Rafa. Sou gestora de produtos aqui na Corrida Perfeita. E hoje é o nosso aniversário de seis anos. Estou muito feliz em vir aqui junto comemorar com vocês. E também dizer que a gente trabalha com muito carinho, dedicação e mão na massa pra garantir que você tenha a sua melhor experiência com a nossa solução e também nos seus treinos de corrida. Aí, aumentar a performance, manter a constância e ficar longe de lesões. Vamos juntos. Um abraço. Fala, galera. Eu sou o Renan. Faço parte da equipe do Corrida Perfeita. Mais ou menos quatro anos. Por uma parte de design. Sou um corredor. A maioria do nosso time também é do esporte. Se não é corrida, é bike. Natação. Ou os três. E, cara, com essa galera eu aprendi muita coisa. Me desenvolvi muito profissionalmente. Mas também eles me mostraram, cara, que é possível ter um trabalho de alta performance. Ter um desempenho bacana. Uma saúde bacana. Tempo pras relações. Você pode fazer suas escolhas. Tanto da onde você mora. Não precisa vestir aquela clássica máscara que muitas pessoas precisam vestir no trabalho. E a gente, sendo quem a gente é, a gente consegue entregar o melhor de si. É um prazer fazer parte desse time e poder ajudar todos aí para o esporte que a gente tanto ama. Estou aqui hoje correndo a ultra perte de joga-manesias. Junto com uma galera da equipe. O pessoal veio de Brasília aqui para São Paulo. Sempre que pode a gente estar juntos. Fazendo o que a gente gosta. Muito mais, né? Um abraço, galera. Parabéns, Corrida Perfeita. Muito legal você trabalhar numa empresa onde você consegue mudar, né? Melhorar a vida das pessoas através da atividade física. E isso quando se alia a um time maneiro. Um time que é extremamente comprometido a entregar o melhor resultado todos os dias para os nossos alunos. Muitas vezes tão perto e tão distante ao mesmo tempo, né? Através da internet, né? É isso que o Corrida Perfeita faz. E acredito, eu posso dizer que a gente faz com maestria, né? E muito mais legal ainda é quando isso muda a tua vida completamente, né? Quando a gente vê esses depoimentos e a gente percebe que o que a gente faz, faz realmente a diferença na vida das pessoas. Isso acaba modificando a vida da gente intimamente. Isso é muito legal. E, bom, é maravilhoso estar aqui no Corrida Perfeita. Eu sou Gustavo Guedes, aqui de Brasília. E também faço parte do time Corrida Perfeita. Valeu! Seis anos de Corrida Perfeita, hein? E essa data é muito especial para mim porque, mais do que comemorar o aniversário da empresa, é comemorar seis anos ajudando as pessoas a terem uma corrida melhor e assim terem mais saúde e qualidade de vida. Oi, gente! Eu sou a Viviane, uma das treinadoras do Corrida Perfeita. E tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa equipe. E de estar comemorando também mais um aniversário com vocês. Desejo muitos, muitos anos de vida para essa equipe, para essa empresa que é massa e que se preocupa tanto com a vida das pessoas e em tornar a vida das pessoas melhor. Vida longa, Corrida Perfeita! Obrigado a você que está conosco aí nesses seis anos, como cliente, como audiência, enfim, como um mero seguidor na rede social, um mero no bom sentido, tá? Não no sentido estrito, mas, enfim, que gosta de estar com a gente acompanhando os conteúdos e prestigiando de alguma forma, independente de ser um seguidor ou um cliente, né, André? Todos têm seu valor para esses seis anos de Corrida Perfeita. Fica a minha gratidão para todo mundo que nos acompanha até então. E também, agradeço de ser esse jovem aqui. Seis anos, estamos nessa jornada aí. Valeu, Thiagão. Estamos juntos. Muito obrigado pela confiança. Fazer mais seis, mais sessenta. Vamos ver para onde a gente vai nesse negócio aí de Corrida, né, de Corrida Perfeita. Corrida Perfeita. Seis anos. Essa jornada só foi possível graças ao seu apoio. Agradecemos a sua confiança. E vamos que vamos. Sempre. Lado a lado. Rumo à Corrida Perfeita.